A voz que reuniste os anjos para celebrar a sua solidariedade, você vai escolher a alegria espiritual e o prêmio eterno, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Alô, meu povo, bem-vindo para mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo Alçã. Hoje eu estou aqui na cidade, na cidade de Arapangas, aqui no Paraná. Rapaz, hoje está um frio, inverno, né? Rapaz, eu vim lá na temperatura, está 12 graus aqui hoje, rapaz, né? Tem mais ou menos 9 horas da manhã e eu cheguei aqui na cidade de Arapangas, no Paraná. Hoje eu vim aqui na cidade de Arapangas, num evento, num festival, não, numa festa, né? Diz que é a sexta edição da festa do ovo e abacate, rapaz. Vocês já viram um negócio desse? Diz que aqui, nessa cidade aqui, tem uma festa aqui, e que tem uma galinha que bota ovo de abacate, rapaz, e um abacateiro que bota ovo, que dá fruto de ovo. Mas é brincadeira, né? Mas, ó, diz que hoje, onde hoje é a festa da sexta festa do ovo e abacate aqui nessa cidade, nesse município aqui de Arapangas, no Paraná. Aí, um amigo, um amigo, um inscrito do canal, Elton Yamada, salve aí, Elton Yamada. Você fez eu vir aqui, nessa cidade aqui, pra participar desse evento, dessa festa aqui, num frio congelante, rapaz. Você me botou, literalmente, numa fria, véi! E eu, seu Elton, e eu falei pra ele, ó, você vai estar lá também na festa, né? Ele falou, não vou não, não vou não, vai estar frio! Rapaz, onde é o Elton? Me botou na fria, mas vamos lá, vamos lá, conhecer essa sexta, já que eu tô aqui, né? Vamos entrar na friagem mesmo. E, seu Elton, vê se assiste aí, comente aí, viu, ó, senão você vai ver só. Beleza? Vamos lá, vamos lá, conhecer essa sexta, a festa do ovo e abacate, nessa cidade de Arapangas, no Paraná! E para chegar na festa da Colônia Esperança, cruzei a cidade de Arapangas, passando pela igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida, e segui sentido Apucarana. E, por surpresa, me deparei com o Marco Imaginário do Trópico de Capricórnio. E não aguentei, dei uma paradinha pra dar uma olhadinha. Uma paradinha aqui na saída de Arapangas, aqui, no Marco. Linha Imaginária do Trópico de Capricórnio. Vocês foram na escola? Quem foi na escola, prestou atenção? Vocês sabem que esse negócio aqui é linha imaginária do Trópico de Capricórnio, passa bem aqui, na cidade aqui de Arapangas, aqui no finalzinho da cidade. E ali tá escrito, ó, tá vendo? Aí, ó, lá, 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 lá. Trópico de Capricórnio, linha imaginária. Aqui tem uma linha imaginária aqui, ó, que passa bem aqui nesse lugarzinho aqui, linha imaginária. É o tal do Trópico de Capricórnio. Vocês sabiam que o sol, né? Agora é inverno, né? Ele tá lá pra cima. Aí, quando chegar no verão, o sol, ele vai vir até aqui, nessa linha imaginária, o sol vai vir até aqui, ó. Quem tiver nessa linha pra norte, você ficar de pé, o sol vai tá a pico. Você não vê a tua sombra quando chegar meio-dia. Vocês sabiam? Fugiu da escola? Pô, se não fugiu da escola, vocês sabem o que eu tô falando, né? Quem tiver da linha de Trópico de Capricórnio pra baixo, pro sul, vocês nunca vão ver esse pico, esse pico que você fica sem sombra. Curiosidade que o Paulo Santo tá contando agora, né? Que é o aprendiz na escola, beleza? Ó, vamos lá logo lá na festa do bacate e dos ovos. Vamos lá, paisante que acaba. Vamos lá, velho. Corre, corre, corre ali. Ele, ó. Trópico de Capricórnio. Quando você estiver passando aqui, lembra do Paulo Santo. Beleza? Vamos lá, vamos lá logo. Na festa do bacate com os ovos. E aí, pessoal? Vocês já ouviram falar da Key Leader? A Key Leader é uma corretora de seguro de vida franqueada da Prudential do Brasil. Ele atua há mais de uma década na proteção financeira das famílias brasileiras, dando suporte e orientação para a manutenção e a continuidade do seu patrimônio com o objetivo de manter o seu legado. Acreditamos num futuro melhor para o nosso país, semeando diariamente a cultura do planejamento financeiro com base no amor familiar. E a hora de investir na proteção financeira familiar é agora! Tá com dúvida? Vou deixar o Instagram da Key Leader na descrição e faço um planejamento financeiro personalizado com a Key Key Leader! Seguia entrando na estrada Frei Graciano Dreisler. O Frei realizou a primeira missa da Colônia Esperança quando a paróquia ainda era de madeira. E dei uma outra paradinha para aquela foto das cerejas. É isso mesmo, à beira da estrada tinha uns pés de Sakura, cerejeira em português, que após a florada das semanas passadas, haviam cerejas carregadas nos pés. E após belas fotos das cerejas nas cerejeiras, cheguei chegando na festa e sejam todos bem-vindos ao maior evento da Colônia Esperança! E cheguei, cheguei chegando na tradicional festa do ovo e abacate da Colônia Esperança, organizada pela comunidade da Colônia com o apoio da Prefeitura Municipal de Arapongas. E esta é a sexta edição que aconteceu após dois anos canceladas por motivo de pandemia e reuniu cerca de 15 mil visitantes nos dois dias de evento. Com as comidas típicas tradicionais japonesas e brasileiras espalhadas por mais de 20 parracas, atrações musicais, danças, missas e a comercialização de produtos locais. E o objetivo da festa é mostrar as belezas da paróquia, apresentação cultural, prestigiar a produção local e conhecer empresas regionais. E quem acompanhou os dois dias de festa participou da rodada técnica sobre a abicultura, apresentação da dupla sertaneja Dersi e Dersinho, apresentação do mágico Sayuki Satake, apresentação da academia Aikido Shihan Kawaii Arapongas, karaokê de projeto Londrina, momento Tapu Air, momento Moinho com Crianças, apresentação do cantor Rafael Carraro, apresentação do cantor Jossiere Waldir, com sanfoneiro Azevedo. Esse eu assisti, foi um show de sucesso, meus amigos! E a tradicional Obondori e o Taiko, tambores japonesas, com o grupo Sansei de Londrina. E não podemos esquecer das missas, a missa sertaneja e a missa em louvor à Assunção da Nossa Senhora, a qual em algumas partes é rezada em japonês. Legal, né? Guacamole! Guaca! Guaca! Guacamole! Isso tem abacate e ovo! É isso mesmo? É! Esse daqui é com abacate, limão e salada. Ah, não tem ovo! Nesse não tem ovo! Na vitamina também não tem ovo! Não! Tem leite! Só abacate! Oh! Não tem ovo não, é só abacate! Vitaminado! Vamos lá! Vamos experimentar! Guacamole! Uma só! Tem gosto de limão, não tem gosto de abacate. Tem uma caminhoneta F1U, tá com salão aceso, hein? Mas é gostoso, azedinho! Tem comida mexicana! Pode filmar? A placa da caminhoneta, com o arroz aceso. Com o arroz aceso? É! A seco, isso não? 0648! Arroz aceso, Aí você tem uma salada que não se agrega, cebola branca, tomate, limãozinho, um cheiro verde, todo mundo bem picadinho. Ô dona Sueli, tem uma criança que tá perdida! Este cana, ela faz uma vaca de... Cadê você? Eee! Eee! Guacamole! E aí você é com você! Aí você tá... Vou filmar você também! Pode soltar no YouTube! É nóis! Muito bom! Tô comendo de novo! Aí gostou? Tá, maravilhoso! Opa! Tem uma carriola com os abacates! Olha aí! Chegando uma abacate! Vai virar guaco! Virar guaco! E aí! Obrigado, hein! E esperem no portão! Pode dar! Coração de saco! Esses doces aqui, é da família Casagrande, uma família que ajuda muito em beleza! Vem com o Dão Alê, com o Comar Neio! Gente, que ela te falou! Só pra essa festa! Não tem no mercado! Só faz pra essa festa! Venha conferir! Esse é igual que o seu nome é? Oi! Qual que o seu nome é? Meu nome é Sônia Issamoura! Sônia Issamoura! Ó! Diz que esses doces... Nossa! Tem um barulhão de música lá que a gente não vai conseguir ouvir! Mas esse doce aqui, ó! É feito exclusivamente pra festa! Tem geleia de bisco, doce de figo, doce de abóbora com coco, doce de jabuticaba, véi! Doce de quincã, pra quem não sabe que quincã, é uma laranjinha bem pequenininha de japonês, doce de limão silenciano, doce de laranja... E cadê o de abacate? Olha o abacate! Olha o abacate ali! Oh! Esse é o abacatão margarida! E vamos nos divertindo na sexta festa do ovo e do abacate! Mas por que o ovo? Ó! Fiquei sabendo que na colonização de Araponga, se deu pela expansão capeeira na região, e alguns investiram na produção de ovos de galinha. O ciclo capeeiro se extinguiu com a geada preta que ocorreu em 1975. Vocês estão lembrados, né? Mas o plantel de galinha de ovos continuou. E hoje, Araponga é destaque, por ser o maior produtor de ovos do Paraná! E segundo os nutricionistas, os ovos são considerados os alimentos mais nutritivos do planeta. Fonte natural de proteínas baratas e de alta qualidade. E é o alimento mais consumido do planeta. E a clara do ovo é a melhor fonte de proteínas com poucas calorias. A gema carrega colesterol e gorduras e mais calórico. Mas é bom saber que a parte mais nutritiva está na gema! Deixa eu te contar uma charadinha! Uma não, duas charadinhas pra vocês aqui! Vou contar uma charadinha do abacate e o outro do ovo! Beleza? Olha a primeira, vamos lá! Qual que vocês querem? Ah, primeiro vai ser abacate, né? Olha, vou contar uma charadinha do abacate. Vamos ver se vocês conseguem acertar três segundos pra acertar, ó! Eu tô com um abacate aqui. Deixa eu mostrar. Um abacate que eu peguei ali, rapaz. Ó! Ó o abacatão! Ó o abacatão! Ó o abacatão! Essa variedade aqui chama margarida. Olha como é que ela é! É polpuda mesmo! A semente... Ó a sementinha! A sementinha, isso aqui é pequenininha, né? Ó! Deixa eu te contar! Uma charadinha de abacate, ó! Eu gosto muito do desenho do Dragon Ball. Não sei se vocês assistiram já, ou vocês conhecem ou não conhecem. Mas pra quem não assistiu, eu acho que não vai conseguir acertar, não. Ó o abacatão, né? Quem assistiu o desenho do Dragon Ball, acredito que vai acertar. E quem nunca assistiu, acho que não vai nem saber o que eu tô falando, tá? Beleza? Ó! Sabe o que o Bidita falou quando foi comer um abacate? Um, dois, três... Maldito cacaroço! Quem assiste o Dragon Ball sabe o que eu tô falando, né? E agora, vamos lá pra outra charadinha. A charadinha do ovo. O ovo eu nem peguei aqui não, porque vocês já viram, né? Esse abacate é especial. É variedade margarida, né? Agora, o ovo. Vamos pra charadinha do ovo. Vamos ver se consegue acertar em três segundos pra você responder, beleza? Ó! Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Não quer nem saber. Vocês falam aí que eu nem sei resposta também, beleza? Vamos lá, segue o vídeo. Que tal nós dar uma voz aqui, mano? Que tal nós dar uma voz aqui. Ó o abacatão, ó o abacatão. Essa variedade aqui chama margarida. Olha como é que ela é, poupuda mesmo. A semente... Ó a sementinha. A sementinha, isso aqui é pequenininha, né? E é isso aí, Paulo Sã. A semente é pequena e a polpa carnuda. E um dos objetivos dessa festa é divulgar o berço da produção de abacate margarida. E vamos dar uma fugidinha para o abacateiral. É isso mesmo. Uma plantação de abacate se chama abacateiral. E vamos conhecer a história dessa variedade de abacate tão falada. E que de tão produtiva e saborosa se espalhou por todo o Brasil. Segundo a história local, o agricultor Miguel Massaki Maquiama, junto com o seu pai, plantou sete caroços de abacate e notou que uma delas era diferente e que produzia a fruta mais tardia e mais gostosa. Em uma visita do engenheiro agrônomo da Cotia, os antigos devem lembrar da Cotia, a famosa cooperativa da abelhinha. A tal da cooperativa agrícola de Cotia. O senhor Maquiama comentou desse abacate diferentão e chamou a atenção dos técnicos da cooperativa e pesquisadores da IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná. E constatou que a variedade tinha características próprias diferentes de outras conhecidas. E que era uma variedade nova que tinha surgido. E que não existia em nenhum lugar do mundo. E inicialmente iria se chamar abacate marui. Marui em japonês significa redondo em português. Mas o agrônomo achou que o nome não ia pegar e perguntou, qual o nome da sua esposa? Ele respondeu, Margarida? Tá aí uma ótima sugestão, Margarida, o abacate Margarida. E o nome foi batizado de abacate Margarida na década de 70. E o agricultor foi registrado como produtor de mudas junto ao Ministério da Agricultura e produziu milhares e milhares de mudas e distribuídas em diversas partes do Brasil, via a cooperativa agrícola Decotia, principalmente nos estados de São Paulo e Minas Gerais. E graças a esse evento, São Paulo e Minas Gerais, hoje são os maiores produtores de abacate do país. E dessa forma, a colônia Esperança colonizada pelos japoneses, na década de 1930, mesmo antes da fundação de Arapongas, se manteve economicamente forte e viável, mantendo os descendentes dos colonizadores há várias gerações na colônia Esperança. E para lembrar de tudo isso, são realizadas as festas do ovo e abacate. E para continuarem inovando e contribuindo para o progresso local. E tá gostando do vídeo? Então já deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe com seus amigos. E vamos lá, divertindo na sexta festa do ovo e abacate aqui na colônia Esperança. E lembrando que esse vídeo foi uma sugestão de um inscrito do canal, Elton Yamada. Salve aí, seu Elton! Disse ele que morou 15 anos na colônia e é parente lá da turma de Cuiabá Paulista. E se você ouviu falar e ainda não assistiu aos vídeos de Cuiabá Paulista e os bairros rurais Nova Paraíso, Tupã, Horizonte, Oriente e Promissão no município de Mirante do Paranapanema, que também foram colonizadas pelos japoneses na década de 40 e 50, dá uma maratonada no canal ou clique no card acima e dá uma conferidinha. É a hora da brincadeira do Junk and Paul com o Paulo Sam. Vamos ver se vocês conseguem ganhar de mil hoje, hein? Vamos lá, vamos lá! Junk and Paul! E aí, ganhou, perdeu, empatou. Para quem empatou, vamos lá de novo! E estava presente na festa um grupo de motoqueiros que vieram de várias partes do país e muitos turistas locais e de vários municípios vizinhos prestigiando e divertindo na festa. E aí, garotada! Chegou o fim da festa e diga tchau para o povo e até a próxima festa no ano que vem, se Deus quiser! E terminou, terminou a festa, a festa do ovo e do abacate! Eu estou retornando agora, eu saí mais cedo agora, né? Porque eu tenho que voltar para Maringá, né? Olha o que eu encontrei aqui no meio do caminho na volta, rapaz! Um Araponga e um outro passarinho que eu não sei o que é! Ó, seu Vanildo! Ó, nessa cidade aqui de Araponga, tem um inscrito no canal, ele tem um canal na YouTube chamado Mundo Animal, Animais e Aves do Brasil, rapaz! É do seu Vanildo e do irmão dele, Valsir, né? Os dois fazem esses vídeos aí e mostram esses passarinhos assim de pertinho, pertinho! Eu consigo chegar aqui porque esses aí não saem voando, né? Mas ele consegue fazer de verdade mesmo, esse passarinho de verdade! Entra lá, se inscreve lá no canal lá, eu vou deixar o link na descrição ali para vocês, tá? Vai lá, vai lá! Ó, seu Valsir e Vanildo! Ó, um salve aí do Paulo Santo! Ou aqui na tua cidade aqui, hein? Araponga! E é isso aí, o vídeozinho de hoje foi isso aí, espero que tenham gostado e até a próxima aventura, galera! Fui! Fui! É isso aí, cara! Fui! Fui! Amém.